Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Agora nós teremos a participação especial do Dr. Claudio, oftalmologista, e ele vai responder a seguinte pergunta. A pessoa que já passou pelo oftalmologista e tem indicação para usar óculos, mas não usa, isso prejudica ainda mais a visão e tem muita gente nessa situação, né? Bom dia, Dr. Claudio. Olá, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Vamos tirar dúvidas hoje. Hoje nós vamos falar sobre prescrição de óculos. Primeira coisa, somente o oftalmologista pode prescrever óculos. Receita médica, quem pode prescrever? O médico, o dentista e o médico veterinário. Receita de óculos, apenas o oftalmologista. Nunca faça uma avaliação ou consulta oftalmológica com um optometrista ou uma pessoa que se diz médico e não é um médico formado em oftalmologia. Isso é grave, isso dá problema e muitas pessoas perdem a visão, ficam cegas por falta de consciência em relação a isso. A pergunta é, se for prescrito um óculos e eu não faço, vai prejudicar a visão? Depende. Uma criança até os 7 anos de idade, se for prescrito um óculos para ela e a mesma não usa, nessa fase de desenvolvimento o que pode acontecer é o olho ficar ambliupe. O que é ambliupe? O olho fica fraco. De uma forma simples ele fica infantil. Aí a criança tem que usar tampão, pode evoluir para um estrabismo e aí complica. Então, até os 7 ou 8 anos de idade, se for prescrito o óculos para a criança, deve-se usar o óculos, porque senão pode acarretar outros problemas. A partir dessa idade, o fato de você não usar, você vai ter dor de cabeça. Até os 19, 22, 23 anos de idade, você pode ter muita dor de cabeça. Os pacientes acima dos 22 anos de idade também? Sim, mas menos. A falta do uso do óculos faz com que você aperte mais o olho, comprima a musculatura da testa e da face, dando dor de cabeça. Agora, doutor, tenho 42 anos de idade, preciso de óculos para perto e não uso. O que vai acontecer é que você não vai enxergar com nitidez. Doutor, tenho 38 anos de idade, preciso de óculos para longe, eu não uso. Tem problema? O que vai acontecer é que você não vai enxergar com nitidez. Agora, se foi prescrito óculos para você pelo médico oftalmologista, consequentemente, há necessidade. Você vai enxergar melhor para longe, melhor para perto, você vai dirigir com mais segurança, vai assistir um filme com qualidade, as crianças vão estudar e o desenvolvimento delas vai ser melhor. Então, se há prescrição, o ideal é usar. Não significa que você não usando óculos vai aumentar o grau, mas, nas crianças até os 7 anos de idade, pode causar problemas. E, nos mais velhos, vai ter dor de cabeça e não vai ter uma qualidade boa de visão. Mais uma vez, muito obrigado, bom final de semana, boas semanas a todos. Um abraço, Maíta. Obrigada pela participação, doutor Cláudio. E agora, a doutora Daniele Maria Bongiovanni, cardiologista e ecocardiologista, responde a seguinte pergunta. O que é a ecocardiografia e como ela pode ajudar a prevenir problemas no coração? Bom dia, doutora Daniele. Bom dia, Maíta. A ecocardiografia é um tração do coração. Através dele, podemos ver tudo dentro do coração mesmo. O músculo cardíaco, as válvulas, as artérias, a horta. Então, é um exame que previne doenças. Por quê? Porque, através do transitor, quando a gente coloca fora do corpo, não precisa de injeção, nada, não tem agulha, é bem tranquilo. É usado para prevenir doenças mesmo, porque, durante a realização do exame, podemos ver paredes do coração não batendo com deficiência. Isso previne o infarto, previne arritmias também. Quando estamos fazendo, dá para ver o coração batendo descompassado. E qualquer pessoa pode fazer, criança, adulto. Então, é bem amplo a utilização da ecocardiografia. Obrigada pela participação, doutora Daniela.